Mãos ao alto, eu sou o seu perigo Você piscou, perdeu seu coração Bandido, amor sem lei, costa que eu sei Vem me beijar, decreta a sentença E me prova que o crime com você compensa Amor sem lei, costa que eu sei Vou pra cadeia então 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 Vou pra cadeia